Diretamente do programa cara a cara com quem qual vivo uma palavra de fé, uma palavra de Deus para o seu coração e a melhoração que você possa do seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo A palavra do nosso Deus no livro de Mateus capítulo 5 nos diz Seja a sua palavra sim sim e não não, pois o que passa disso é procedência maligna Nós já vivemos um tempo, outra hora no passado, onde homens, independente de crença, fé ou religião Homens tinham palavra e a palavra de um homem você poderia escrever com tinta de ouro Hoje nós vivemos um tempo difícil que muitas vezes as pessoas falam dos políticos Políticos não tem palavra, mas será que é só os políticos que não tem palavra? Há quantas pessoas que não ligam, não estão aí para as suas palavras E as pessoas vão ser julgadas pelas suas palavras E a palavra do nosso Deus no diz, seja a sua palavra sim sim ou não não Pois o que passa disso é procedência maligna Quantas foi as vezes que o que marcou o nosso coração não foi o sim que você recebeu Mas foi o não, o não daquela namorada que você cantou e ela não quis O não daquela menina que você... Mas quantas foram as pessoas que isso prejudicaram Pois não teve capacidade para dizer não Não para o pecado, não para a mentira, não para o erro Não para tomar o primeiro gole de cachaça, usar o primeiro baseado Aprenda a ser autêntico, não seja oscilante Seja sim sim e não não A palavra para o seu coração Fique na paz, que Deus em Cristo nos abençoe